Oi meninas, o vídeo de hoje é de achaditos. Minha mãe foi para o centro da cidade e voltou com uma sacola imensa da Renner, cheia de coisa barata. Assim, muita coisa barata. Vou mostrar para vocês correndo para dar tempo de aproveitar ainda. Primeiro, essa saia aqui. Uma saia preta com um tecido meio brilhante, assim. De longe você pensa que é um jeans parafinado. Mas não, é um tecido com elastano. É bem bonito. É aquele modelo que sempre fica bonito quando a gente veste, né? Eu não sei qual é o preço de antes dessa saia, mas eu sei que ela foi R$19,90. Sério, R$19,90. Essa blusa incrível que era R$69,90 antes. Vocês também fazem isso, viver contra a luz para ver se o desconto é muito bom mesmo. Era R$69,90 e foi comprada por R$19,90 também. Olha, ela tem um detalhe igual a alça nas costas. Espero que vocês estejam vendo direitinho. Mas é linda, né? A cor. Eu achei a cor absurda. Inclusive, essas compras causaram uma discussão aqui em casa. Porque eu acho que a gota d'água que minha mãe sai, faz um monte de compras na promoção e não traz nada para mim. Nada, minha gente. Nadinha. Aposto que ela vai ficar culpada quando eu ver esse vídeo. Ah, essa blusa aqui. Acho que ela não tem o preço de antes. Ela não tem nenhum preço, na verdade. Por quê? Eu não sei. Minha mãe contou uma história aí que estava numa parte da loja por R$59,90. Mas aí ela foi para a parte de liquidação. E a liquidação tinha R$15,90. Enfim, ela comprou essa blusa por R$15,90. Ela é de zebra. E tanta coisa ainda nessa sacola. Olha, essa é a versão preta da que eu acabei de mostrar. Eu achei a preta ainda mais bonita. Meio zebrada. Legal, né? R$15,90 também. Ah, chegamos ao ponto crucial. Ao ponto de discórdia. Ao motivo da minha indignação. Essa calça. Essa calça aqui, minha gente. É vermelha. E de onça, eu acho. Me corrijam se não for onça. Eu acredito que seja. E é muito linda essa calça. Eu queria muito uma calça dessa. Muito. Muito. Quanto era essa calça? No passado. Difícil de ver. R$119,00. R$119,00. Quanto foi essa calça? R$19,90. R$19,90, minha gente. É incrível. Incrível. Ela é linda. Essa aqui até dá em mim. E assim, só por vingança. Eu vou usar bem muito. Bem muito. É da minha mãe. Mas eu acho que eu vou comprar uma pra mim. Do meu tamanho certinho. Porque calça em tamanho maior, você veste na hora da. Com o passar do dia, ela fica caindo. É insuportável. Mas eu vou passar lá pra ver se tem. Segundo minha mãe, tinha ela bege e cinza chumbo. Acho que são bonitas também. Essa calça aqui também é linda, né? Cores lindas. Estampa linda. Segundo minha mãe, veste muito bem. E também custou R$19,90. É sério. É sério. É surreal. Que já foram quantas peças? Quatro. Cinco. Cinco peças. Todas elas custaram R$19,90. Quer dizer, com R$100,00, você sai com cinco peças incríveis de roupa. E essa calça aqui também foi esse preço. E essa calça, aparentemente, era R$119,00 também. Por R$20,00 foi de graça, né? E assim, ela tem esse bolso reto, bonitão. Atrás é um bolso falso. É um bolso falso. Mas é bem bonito. Enfim. Outra ótima compra. Aí, agora vem a categoria Fitness. Minha mãe é CDF da academia, né? Não falta um dia. Então, as roupas dela acabam um instante. Essas são as roupas que ela compra pra treinar. E essa camisetinha aqui. Uma camiseta normal, de academia, fresquinha. Era R$39,90. E tava também por R$19,90. Eu podia não dizer o preço, né? Porque eu já tava subentendido que tudo vai ser R$19,90. Mas foi legal também. Assim, não foi uma coisa absurda como as outras compras. Mas foi legal, né? 50% de desconto. Ah, esse aqui eu achei lindo. Também queria que ela tivesse trazido pra mim. Mas... Fazer o quê, né? Esse top... Lindo, né? Muito bonito. Rosa e preto. Ele tem bojo. Mas o bojo é... Assim, sai. Eu não gosto muito de top com bojo. Então, eu usaria sim. E olha só. Que surpresa. Esse aqui não foi R$19,90. Ele era R$45,90. E ele foi R$9,90. R$9,90, minha gente. Nossa. Eu preciso ir na Renner. Sério. Eu ia ontem, não fui. Eu ia hoje, não podia ir também. Então, amanhã eu espero ir. Porque definitivamente quero aproveitar os achaditos também. E ver se eu ainda acho minha calça de ontem. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que roda aproveitar pra vocês também. Se vocês quiserem, claro. E... Se vocês gostaram do vídeo, curtam. Se vocês gostam do canal, acompanhem. Se inscrevam. Porque toda semana tem vídeo novo. Tchau, tchau. Até o próximo.